Música É que o primeiro é mais, o primeiro é mais, o primeiro é mais simples, mas é o dente dela Por isso que se tu tivesse um pelo menos, aí a gente já podia aproveitar, entendeu? Ah não, esse aqui eu faço um Música 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 Vem tocando, vem tocando, vamos inventar Então vai ter que fazer esse... O desenho só na primeira, né? Não, não faz. O desenho não faz, faz reto no solo. É porque também tem medo de um bloco e o solo do chão. O solo faz reto. É, o solo faz reto, é. Então vai, vamos lá. Mas a segunda é... A segunda é a gente vai sempre. Tá ao mesmo tempo, ao mesmo tempo. É, bem alto. Tá ao mesmo tempo do outro. Vamos ter dois. E aí... Aé. Aé. Tá aé. Tá aé. . . . . . . . Tá, 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 tá. Em vez do Ré, sempre nos faço aterrido. Tá bom, vamos lá. Tá bom, vamos lá. Tá bom, vamos lá.